Tido por ter te deixado esta nova vida aqui na cidade Tem tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando de longe, escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Tido por ter te deixado